Na obra Bíblia Feminista, o livro sagrado é transformado em um dinâmico espaço de contestação e afirmação, onde feministas são convidadas a registrar suas aspirações políticas e pessoais de emancipação. Esse projeto, que se situa na confluência entre arte participativo e ativismo, desafia a percepção de textos sagrados como imutáveis e inquestionáveis, apontando para um novo paradigma social. A obra emerge como um documento fluido em constante transformação, esculpido pelas contribuições das participantes que deixam suas marcas textuais nas páginas. Esses escritos, que variam de manifestos pessoais a reflexões críticas, formam um mosaico de resistência, refletindo uma variedade de experiências e perspectivas que cruzam gênero, raça e classe. O elemento distintivo desse trabalho é o contrato participativo, que serve tanto como um mecanismo de inclusão quanto de curadoria. A autorizar a artista a pagar trechos que contrariem a emancipação ou infrijam o direito das mulheres, Pâmela não apenas salvaguarda a integridade da obra, mas também destaca o papel da artista como facilitadora crítica e guardiã de um espaço seguro para expressão. Portanto, Bíblia feminista não é apenas um objeto de arte, mas também um ato de reivindicação que ressalta o direito das mulheres à autoria e à autoridade sobre as narrativas que moldam suas vidas. A obra é uma celebração do feminismo e um convite à reflexão sobre como as estruturas de poder podem ser desafiadas e reformuladas através da arte e da ação coletiva.